O que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender Vou começar a decidir agora A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender A e ele é o B Que assim vai ser mais fácil de entender A e ele é o B